Oi meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje é a costura de uma blusinha, tá? Essa blusa, ela é de uma alça só, aliás, de uma manga só, tá gente? Ela tem uma manga e ela é diagonal aqui na parte do peito. Ela é assim, ela é uma blusinha, eu vou deixar a imagem dela aqui pra vocês verem. Eu vou fazer somente a costura dela em cima do molde de blusa básica. Por quê? Não há necessidade de a modelagem, de a gente fazer a modelagem da blusa em si, porque no molde a gente tem as medidas exatas, a gente vai fazer na hora do recorte mesmo, nós vamos fazer as alterações pra fazer o corte aqui. É só tirar essa parte aqui de um dos lados que não terá manga, tá bom? Vocês vão ver lá no processo do recorte e depois a gente vai passar pra costura. A questão da manga, ela é fofinha aqui em cima, né? Aqui, tanto faz lado esquerdo quanto lado direito. Aqui embaixo, ela tem um punho, tá? Um punho assim de larguinho, tá? Esse punho, ele tem uma abertura onde terá os botões. Os botões vão fazer encapado, tá? Pra ficar mais elegante a peça. Fica muito mais bonito. Lógico que dá pra vocês fazer com qualquer tipo de botão que vocês quiserem, tá bom? Então, a questão da manga, nós também vamos utilizar a modelagem básica de manga e vamos fazer as pequenas alterações na hora do recorte, tanto aumentar aqui pra dar o volume na manga em si e aqui vai ficar justinho, tá? Isso tudo no recorte. A gente vai fazer, vou explicar pra vocês detalhadamente e depois a gente já vai passar pra costura, já tudo num vídeo só, tá bom? Lá no final, eu vou mostrar pra vocês a conclusão no meu corpo, tá? Bora lá pra nosso recorte, gostura? Oi, pessoal! Vamos começar aqui o nosso vídeo, tá? Utilizando a modelagem básica de blusa, tanto de blusa com pence ou sem pence dá certo. Peguei essa aqui com pence porque já está no tamanho bom e vou utilizar a parte da pence pra deixar como folga. Nós já vamos recortar no tecido, pra mostrar pra vocês o quanto é simples e não precisa, a gente, toda roupa que a gente for fazer, fazer uma nova modelagem, tá? Não há necessidade, se vocês tiverem a modelagem básica. Então, vamos lá começar. Eu vou utilizar aqui o viscolinho, aqui, ó, viscolinho. Você vai dobrar no sentido do fio. Vamos começar aqui pela frente. Eu vou colocar, tá aqui a dobra do tecido. Geralmente, nós teríamos que colocar o meio do molde bem na dobra. Só que eu vou deixar um centímetro aqui distante, ó, do papel pra dobra do tecido. Por quê? A blusa, ela é toda folgada. Ela é de um ombro só, porém, nós vamos recortar ela completa, depois nós vamos fazer a alteração na peça, tá? Eu vou deixar essa folga aqui no meio, de um centímetro, porque ele tem um elástico na parte transversal de cima, né? Esse elástico não é pra... simplesmente pra firmar a peça no corpo, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar o tamanho que eu vou querer da blusa vai ser de 60 centímetros. É uma blusa bem grande mesmo, que é pra utilizar pra passar o pano. Vou deixar a margem de costura aqui embaixo, então eu vou recortar com 62 pra fazer a bainha. Vou deixar aqui margem de costura um pouquinho maior aqui na lateral, geralmente a gente deixa um centímetro de margem, porém, eu vou deixar um centímetro e meio a dois, que é pra deixar ele folgado. Já temos a pence pra deixar como folga, porém, ela fica um pouco mais folgada. Então, eu vou deixar um centímetro e meio de margem de costura, somente nas laterais, tá? Olha aqui, cava e decote eu deixei somente um centímetro, aqui na lateral eu deixei dois centímetros, tá? Quase que eu não fiz cintura, tá? Porque ele vai ter que ser bem folgado pra dar aquele drapeado embaixo quando for passar o pano, mas se vocês gostarem mais acenturado, pode deixar ele assim mesmo, né? Acenturar mais ela aqui. Vai ficar ao gosto de vocês, tá? Eu vou abrir ele, eu vou querer que a manga fique no lado direito da peça. meu lado direito, esse aqui. Então, eu vou fazer... vou traçar ele aqui, ó. Como que será? Como é fácil fazer uma peça já diretamente no tecido. Ó, com o auxílio da égua curvada, nós vamos fazer aqui levemente curvado o recorte pra fazer a alça, tá? Então, vou utilizar aqui, ó, do meu pescoço, tá? Não vou mexer no meu ombro, aqui do meu pescoço eu vou colocar a régua e vou traçando ela, aqui, ó, até a minha cava do outro lado. Olha só. Tá aqui, ó, no padinho no meu ombro. Com o auxílio do giz, você vai traçando ele aqui, e, ó, pode ristar no tecido mesmo. Eu vou ajeitando a régua, tá, gente? Não vai pra ela ficar muito curvada. Ó, cheguei aqui e ir pro outro lado, ó. Ó, gente, eu acredito que vocês não estão conseguindo ver o risco aqui, ó, levemente curvado, tá? Mas dá pra me ver perfeitamente. Eu risquei fraquinho mesmo, eu dei até de lápis porque tava muito fraco, mas aí vocês podem tá fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou recortar em cima do braço que eu fiz. Gente, do jeito que eu tô fazendo aqui no tecido, vocês podem tá fazendo no molde, tá? Pronto, olha só. A gente percebe que ele tá bem largo, né? Tem a folga aqui de um centímetro. Quando a gente colocar o elástico aqui, ele vai firmar mais e vai ter o caimento ótimo na peça, tá bom? Aqui, esse lado, nós não vamos mexer porque vai ter a manga. As costas, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Vou colocar no molde das costas, vou deixar no sentimento de folga, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui e depois nós vamos recortar nesse mesmo formato. Vou utilizar até essa parte aqui como referência porque já tá recortadinho direitinho. As costas é igual a frente, tá? Dobrei, tá, gente? Vou fazer aqui as costas e a mesma coisa. Pronto, vou abrir e vou colocar a frente em cima pra gente recortar, tá? No caso, se o tecido de vocês forem com estampa, aí você vai colocar estampa com estampa aqui atrás, no caso, avesso com avesso, tá? Como a parte das costas, ela é maior, a partezinha do ombro, você vai colocar encaixando aqui, ó, acaba, tá? Aqui o ombro tá passando porque a parte das costas realmente é maior que a frente. Aí agora é só recortar, seguir nesse mesmo recorte da frente. Pronto, frente e costas, ok. Vou separar aqui, nós vamos fazer aqui a parte da manga, tá? Vou deixar somente uma manga aqui. Vou deixar a folga aqui no meio, de fora a fora. Olha só, como a gente vai fazer. A minha manga, ela é de tamanho total, é de cinquenta e oito centímetros. Tamanho total é de cinquenta e oito, porém, eu vou tirar onze centímetros, que esse onze centímetro é a palazinha que vai ficar aqui no punho, tá? Então, eu vou deixar a minha manga de quarenta e sete. Vou colocar ela aqui. Quarenta e sete. Vou aumentar aqui na parte do meio, uma quantidade boa, tá? Aqui, olha só. Vou deixar seis centímetros de fora a fora, olha. Seis centímetros, seis centímetros. Então, aqui no meio, de fora a fora tá seis centímetros. Vou recortar, deixando margem de costura apenas de um centímetro aqui na cabeça do ombro. A partir daqui, no finalzinho da nossa cava, eu não vou fazer essa curvatura da manga. Por quê? Porque ela é uma manga folgada. Então, a partir daqui, eu vou traçar ela reto, porque daí a gente já vai ter esse franzido, esse caimento, essa folga a mais aqui, na parte do braço, principalmente aqui na parte de baixo, que o franzido é maior, tá? Aqui na cabeça do ombro, o franzido é muito pouco. Então, eu vou deixar... Eu vou deixar somente a folga de seis centímetros mesmo, tá? Lembrando que tá sendo aqui dobrado. Então, esses seis centímetros vai ser doze centímetros de folga, né? Esses dois centímetros nós vamos franzir ele todinho pra poder encaixar na cabeça de ombro, né? Então, vamos lá. Pronto. Eu vou marcar aqui o ombro, o meio da manga. Aí vocês podem estar fazendo até um pique. Eu gosto de colocar somente um alfinete, que é a mesma coisa. Só pra eu não saber o meio, tá? Ok. Pra palazinha, nós vamos fazer... Vai ser a altura de onze centímetros de altura. A circunferência é de dezenove centímetros e meio. Eu vou arredondar pra vinte, tá? Porque ele não pode ficar muito, muito, muito justo aqui, tá? Tem que ficar uma coisa justa, mais confortável. Então, eu vou, ao invés de eu colocar dezenove e meio, que é a medida exata, eu vou colocar vinte, tá? Dá esse meio centímetro de aumento. Como a gente tá fazendo aqui dobrado, então vai ser dez centímetros, né? Eu só dobrei assim, mas eu não quero a costura aqui. Eu não quero a costura aqui no final da peça. Então, como que eu vou fazer? Vou abrir. Vou dobrar aqui, assim, no sentido oposto do fio. Olha só. Vou dobrar assim, no sentido oposto. Ok. Agora, eu vou dobrar no sentido do fio. Olha só. Pronto. Por que que eu dobrei desse formato? Porque, daí, eu não preciso deixar a costura aqui, que é a parte que vai ficar aqui embaixo, aqui em cima, ó. Aqui no finalzinho da peça. Terá somente a costura da divisão da pala com a manga. E a costura aqui, porque tem que ter mesmo, né? Que, consequentemente, nós vamos colocar os botões cobertos. Tá? Então, deixa assim certinho, pra ele não sair do lugar. Aí, nós vamos fazer. A pala é de onze centímetro. Porém, eu vou deixar a margem de costura embaixo. Então, eu vou recortar de doze centímetros por dez, né? Que é a minha medida aqui de circunferência total da peça, que é vinte, não é isso? Então, ó. Você pode tá fazendo assim, passar a régua, tá? Que já tem a medida certa. Eu gosto de fazer assim mesmo. E ir medindo com a régua e recortando, tá? É uma facilidade que eu acho, mas aí vocês vão recortar conforme vocês acharem melhor. Tá bom? Então, vamos lá. É dez centímetros assim. Porém, tem a margem de costura aqui na lateral. Então, eu vou colocar de onze centímetros. Vou colocar de doze centímetros. Por quê? Porque tem que ter o acabamento de colocar as argolinhas pra o botão e o acabamento do lado do botão. Então, vai ser um centímetro pra cada lado. Vou recortar aqui de doze centímetros. Ó. Vamos abrir pra vocês entenderem, olha aí, o punho. Então, terá a costura aqui, a costura aqui, essa parte aqui será onde nós vamos encaixar a peça. E aqui, ó, ele não tem costura. Ao passar o ferro, ele vai ficar retinho. Vou trazer aqui a manga pra vocês verem o quanto nós vamos precisar franzir. Olha isso. Olha isso. A parte de baixo da manga pra o punho. Então, essa parte todinha aqui nós vamos ter que encaixar completamente aqui, franzindo pra encaixar aqui no punho. Olha só. Então, gente, é basicamente isso. É o manga, o punho, a frente e as costas. E eu já mandei pregar os botões, tá? Botão coberto, tá? Do mesmo tecido, no número dezoito. E nós vamos agora passar pra costura. Pessoal, já tô aqui na máquina. Nós vamos começar pela overlock, porque precisamos colocar o elástico na parte da frente e das costas. Pra poder começar, pra poder emendar os ombros, tá? Ó, a parte da frente, na hora da recortagem, eu esqueci de dizer pra vocês que era forrado, tá? Se, no caso aqui, eu só coloquei a frente por cima e cortei igual, tá? Que é pra fazer a frente forrada. A parte das costas não precisa. Como esse tecido é muito fininho, então eu optei por colocar forradinho, tá? Se vocês não quiserem, não há necessidade. Pode fazer o otávio elástico do jeito que vai colocar nas costas, pode colocar na frente. Nesse caso aqui, como vai ser a frente forrada, você vai colocar a estampa com estampa. E o elástico, eu vou colocar esse daqui, ó. Ele é bem estreitinho. Você vai puxar a quantidade, é só mesmo pra firmar a peça no corpo, tá? Não é pra ficar apertado. Ele é bem estreitinho. Nas costas, eu vou utilizar a mesma largura. Olha aqui. As costas, aí a gente vai dobrar e passar a costura. A gente vai pra reta agora. Vou finalizar aqui logo as costas. O elástico, ó. Só dobrar. E passar a costura bem próximo aqui, ó. Agora nós vamos emendar os ombros. Gente, como a frente é forrada, eu vou forrar o ombro também, tá? Deixar ele embutido, porque fica um caimento mais bonito. Olha só. O ombro da frente e o ombro das costas. Você vai colocar direito das costas em cima do direito da frente. Vai abrir a frente, né, ó. E a outra partezinha da frente vai fechar ela como se fosse um sanduíche. Olha só. A frente, as costas estão por cima. E essa aqui, a outra partezinha da frente, que é o fogo, por cima. E fica tudo embutido. Fica mais bonito. Agora eu vou medir aqui o meio da cava, ó, pra gente passar pra manga. Pronto. Vou reservar aqui. Eu vou franzir, gente, a cabeça do ombro e essa parte de baixo da manga toda. Essa parte toda e aqui na manga. Como que eu sei a quantidade da manga? Vocês perceberam que o franzido é somente na cabeça do ombro. Então, eu vou colocar, eu vou deixar uma quantidade aqui de 10 centímetros aqui embaixo e mais 10 centímetros aqui em cima. O resto nós vamos franzir, tá bom? Vou medir. Aqui. Pronto. Essa parte aqui todinha vai ser franzida. Eu gosto de franzir com o lastec, porque ele fica tudo proporcional. Eu tenho o pé calcador de franzir tecido, só que esse tecido aqui, o escolinho, é muito fininho. Acontece de ainda ficar dobrando, enganchando. Então, eu prefiro colocar ele com o lastec, tá? Aí, depois de costurada, é só puxar o lastec que ele sai. Mas, se vocês quiserem puxar na mão, no ponto mais largo e depois de franzido, fica a seu critério. Aqui embaixo, mesma coisa. Pronto. Eu vou reservar ali, né? Vamos passar pro punho. Gente, vamos colocar os botões e eles vão abrir. Então, eu tirei uma tirinha, até esqueci de dizer pra vocês aqui, de 2 centímetros. Eu vou fechar ela aqui e passar a costura que nós vamos desvirar pra fazer os túneis, pra colocar os botões, tá? Ó. Com o auxílio de um prendedorzinho de cabelo, uma presilha, eu vou desvirar ela, se tira. E pra desvirar é o seguinte, ó. Bem próximo aqui, eu vou fazer um pique. Vou passar essa presilha aqui, ó, por dentro. Pronto. Tá feito. Aí, eu vou... Colocar esse túnel... Aqui dentro. Em uma lateral da parte do punho, tá, ó. São quatro botões. E aí, vamos lá. Agora nós vamos fechar. E passar a costura novamente. Esse lado aqui eu vou fechar somente, vai ser o lado dos botões. Agora nós vamos desvirar, olha só. Vou deixar ali reservado, vou colocar agora a manga. Eu vou começar pelo meio, tá? Que é o meio da manga da peça. Com o meio da manga. Vamos lá. Pronto, olha só. Ele é franzido somente na cabeça do ombro. Aí, gente, é só puxar o lastec, ó. Pode deixar também, tá? Mas eu costumo puxar, deixar ele sem o lastec. Porque o objetivo dele mesmo era só para auxiliar o franzido. Pronto. Pronto. Agora eu vou fechar. Antes da gente colocar o punho, vou fechar a manga. Pronto. 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 Vamos fechar aqui o outro lado, né? A outra lateral. Essa lateral aqui, gente, dá pra fazer embutida, tá? Como esse lado aqui, por conta da manga, eu não fiz embutido, porque as costas não eram, não é forrado, não tinha como fazer embutido, né? Então, eu optei por fazer mesmo fechar normalmente, normal assim. Esse lado, por não ter manga, eu posso deixar ele todo embutido. O que eu vou fazer? Pra não ficar diferente de um pra o outro, eu vou embutir somente essa parte aqui, que vai ficar na cava, pra ficar um acabamento bonito, tá? É só um pedacinho, olha só. Coloca aqui a frente, as costas por cima da frente, traz a outra parte da frente, a mesma coisa que a gente fez no ombro. Ó, só um pedacinho, ó. Ó, porque aí o acabamento, tanto do lado interno quanto do externo, fica mais bonito, tá vendo? Agora a gente só finaliza aqui, ó. Pode embutir tudo, tá, gente? Se vocês quiserem. Aí, onde a gente finalizou, começa a costura e termina. Ó, ele fica assim no lado avesso, ó. Aqui embutido. Lógico que tudo embutido é mais bonito, né? Mas aí depois, ó, eu overloco aqui no lado de dentro. Fica tudo normal, ó. Ó. Eu vou overlocar as laterais e a cava. Overlocar, não vou mostrar gravando, porque é só overlocar mesmo, tá? E aí a gente volta pra colocar a palazinha do punho. Voltei. Olha aí, só overloquei. Vamos lá colocar o nosso punho. Onde é o meio. Vou marcar aqui o meio da manga. Que é pra ficar tudo certinho, tá? Aqui do mesmo jeito. Ok. Então, nós vamos começar aqui a costura da lateral da manga. Vou colocar aqui por cima. Vou alfinetar, gente. Trago o outro lado e coloco. Lembrando que o lado que tá a partezinha de colocar os botões, ela fica por cima. Ó. Vem essa aqui, ela vai trespassar somente um pouquinho. Só um pouquinho, ó. Aqui. Meio com meio. Agora a gente vai só costurar assim. Um pouquinho, gente, porque ele é muito estreito, ó. A gente tá tudo pregadinho. Ó. Ao desvirar. Ele vai ficar assim, ó. Todo franzido. Ó. Completamente franzido. Aqui. Ele fica abertinho, porque vai ser a passagem da mão. E a gente vai pregar os botões aqui. Aí fecha. Pra ficar o punho certinho, ó. Aí, eu vou experimentar pra saber se tá tudo ok. Se tiver tudo ok. A gente vai só overlocar aqui. E overlocar aqui embaixo pra fazer a bainha. Vou só overlocar. Dobro aqui, ó. Pra gente finalizar a peça e vestir pra ver como é que ficou, tá bom? Olha, pessoal. O resultado. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. É... Olha o resultado, meus amores. Fiz ela toda folgadinha, né? Eu tô de burginho. Tá? Por isso que eu gostei da modelagem dessa blusa. Eu vou usar ela assim, soltinha mesmo, tá bom? E... Mas, pra quem não está assim, utilizam por dentro da calça, né? Igual a modelo tá usando, olha só. Vai ficar mais ou menos assim, né? Franzido. Olha. Mas, no meu caso, preciso utilizar desse formato assim mesmo, ó. Folgadinha. Olha aqui os botões. Eu mandei cobrir com... Do próprio tecido. Ó. Preguei normalmente, ó. É só abrir aqui. Ele abre pra poder passar a mão. E fecha. Fica esse detalhezinho aqui. Você pode subir pra ficar um tamanho bom. E ficará esse franzido aqui. A folga da manga está excelente. Aqui, como eu falei pra vocês, A questão do elástico. Era simplesmente só pra firmar, ó. Tá só firmezinho mesmo. E é esse o resultado da blusinha de uma manga só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder. Desculpa. Desculpa. Tchau, tchau. Tchau.